Bom dia, como você está? Como foi a sua semana? Você está bem? Você não está bem? Pera, monja, acabei de acordar, né? Esse programa do Paz e Bem, o programa em que eu participo é às seis horas da manhã, né? Então, o dia amanhece com uma madrugada também movimentada e aí temos o nosso tempo de descanso como temos o nosso tempo de acordar. E hoje eu quero abordar a questão do despertar. Quais são as nossas relações? Que escolhas fazemos nesse mundo? Quais são os nossos valores? Eu sou uma pessoa racista? Eu segrego? Com quem eu me relaciono? Eu separo o mundo e faço as minhas escolhas e assim convivo, achando que estou segura, seguro? Quais são os meus medos? Nós temos no budismo três preceitos de ouro. Não fazer o mal, fazer o bem, fazer o bem a todos os seres. Não só seres humanos, todas as formas de vida. Nosso compromisso aqui na Terra é nos tornarmos guardiões da vida. Em todas as formas. E nos relacionamentos. Só que nós somos e nos tornamos prisioneiros de culturas. E nós somos, sim, prisioneiros da cultura da violência. Buscamos religiões, a espiritualidade, para acalmar o coração, para educar a mente, para disciplinar a mente. Buscamos isso. Mas o caminho não é necessariamente por aí. Sim, as espiritualidades que nós buscamos, que nos dedicamos, as religiões que nós escolhemos para a nossa vida, trazem ensinamentos fundamentais para que possamos o quê? Nos conhecer. Essa é a pérola, é a grande joia de Shakyamuni Buda, do Buda histórico, 600 anos antes de Cristo. Ele compartilhou no mundo ensinamentos para que nós possamos nos conhecer, de autoconhecimento. Despertar é acessar essa consciência de sabedoria e compaixão. E há estudos, há ensinamentos e há formas de vida que nos ajudam a despertar essa consciência planetária que nós temos, essa consciência cósmica da vida, da vida e da morte. A nossa vida está em constante transformação. Então, os ensinamentos do Budismo são os ensinamentos do despertar, do olhar em profundidade. Agora, tanto religiões quanto todos os contextos e espiritualidades vêm, vêm de contextos históricos. Os nossos mestres surgiram num determinado espaço, tempo e território. Quais eram as culturas quando eles nasceram? Onde eles pregavam? Como é que era a cultura? Como é que era a paz e a violência nessas culturas onde eles surgiram? E eles surgiram para pregar o amor? Eles surgiram para pregar a harmonia? E o que nós estamos fazendo da nossa espiritualidade e da nossa religião? Às vezes, reforçando diferenças. Hoje, a gente vê um grande movimento pelo diálogo interreligioso, né? Mas existem pessoas que não acreditam em Deus. E essas pessoas têm um coração não diferente daquele que acredita. Nós separamos o mundo. Temos que parar com tudo isso. Temos que parar. Criando territórios, até territórios das verdades, que não são verdades, são ilusões que criamos. Porque a nossa mente ainda está pautada por uma cultura de violência. Uma cultura que discrimina no sentido de cortar relacionamentos. Somos diferentes, sim. Temos nossas visões, nossas culturas, nossas nações, nossa cor de pele, nossa história. E essa é a coloratura da vida. Essa é a beleza da vida. É lógico. Eu estou trazendo aqui o assunto do racismo também. Que está tão forte. Que está tirando as pessoas do isolamento social e indo às ruas para as manifestações. Temos que tomar cuidado. Vamos nos cuidar. Ainda estamos com uma grande guerra pela frente, que é a questão do coronavírus. Então, como é que eu me manifesto com cuidado? Mas o que acontece é que todas as pessoas estão se manifestando contra o racismo. O racismo é uma doença histórica que imobilizou muitos países, muitos grupos radicais. Precisamos observar isso. Então, hoje eu quero trazer para vocês a questão das culturas. E o entendimento de racismo. Eu vi um trabalho de uma pessoa chamada Maria Tereza Ferreira. Eu achei muito interessante como ela definiu o racismo. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui. Ela começa com um exemplo muito didático. Vamos pensar nos materiais usados para a construção de uma casa. São necessários cimento, vergalhões, tijolos, areia e água para a construção do alicerce. Ao subir os vergalhões, os tijolos são sobrepostos um ao outro, fixados sobre camadas de cimento. Isso dará sustentação a toda construção. Conseguiu imaginar a construção desse alicerce? E o que essa história toda tem a ver com a definição de racismo? Na construção da sociedade brasileira, o racismo é o cimento. Ele é o elemento que sustenta a estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Olha que forte. O Brasil carrega uma história de 300 anos de escravidão. Ou mais, né? Dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão negra formalmente em 1888. Depois de mais um século, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira. Um pensamento que marginaliza as pessoas negras, as impede de se constituírem como cidadãs plenas. Eu estava ouvindo os repórteres de uma emissora de televisão. Eles falam que todos os dias, não só eles, como todos os negros, outros artistas também que puderam se manifestar nesse programa, todos os dias eles passam por situações de racismo. Com as máscaras ainda. Eles têm que ensinar os seus filhos como reagir, como não reagir. Até hoje, isso acontece. O que é racismo? E essa pessoa aborda a questão do racismo estrutural. Porque nós temos a violência simbólica, a violência física. A violência física, gente, é a pontinha do iceberg. Quando a pessoa já passou por tantos tipos de violência emocional, psicológica, a violência física é o estupim. Aqui ela aborda só mais um pouquinho o racismo estrutural. É essa naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem direta ou indiretamente a segregação e o preconceito racial. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. Então, é uma questão que está no nosso inconsciente coletivo. Essa violência, essa agressão. Como nós também, não só o racismo, nós também classificamos pessoas que vivem em situação de rua. Nós temos pressupostos julgatórios, julgamos. Esses preceitos de ouro, não fazer o mal, fazer o bem, fazer o bem a todos os seres, é romper com tudo isso e olhar a dignidade humana em todas as suas condições e observar que é só riqueza que nos fazemos mutuamente. Gente, se você for analisar o seu DNA, o meu DNA, todos nós viemos da África. Por que temos medo? Na verdade, nós temos medo. Nós vivemos uma cultura de apropriação de território e queremos defender territórios. Desculpe. Na prática meditativa da meditação, nós mergulhamos naquilo que de fato somos. Observamos do que somos feitos, as nossas ideias. A ponto que abandonamos tudo isso e percebemos que criamos isso para nos separar muito mais do que nos unir. É urgente que nós nos conheçamos. Não é o outro que pratica racismo ou pratica qualquer outro tipo de discriminação e julgamento. Toda uma sociedade. E a sua atitude e a sua presença no mundo deve modificar isso. Mas primeiro você saber e reconhecer em você mesmo isso. Eu trouxe aqui um trabalho sobre cultura de paz e não violência. E a gente tem dois tipos grosseiros, vamos dizer assim. Dois tipos de comparações. Digo grosseiro no sentido muito objetivo. A gente poderia descer em cada assunto e aprofundar, mas nós não temos tempo. Meu tempo com vocês tem que ser rapidinho, uns 20 minutinhos. Imagine qual cultura você se identifica. Tem uma cultura que é a cultura da apropriação. A outra cultura é de participação. A cultura trabalha a atitude exploradora e extrativista para com a terra. Nossa. A outra. Vamos chamar cultura A e cultura B, tudo bem? A cultura B. Atitude interativa e convivencional com a terra. Qual é que você se identifica? A, a desconfiança é vista como um a priori nos relacionamentos interpessoais. A desconfiança. Na cultura B. A confiança é vista como um a priori nos relacionamentos interpessoais. Ter confiança, entrega. A cultura A. As relações interpessoais são baseadas no modelo de autoritarismo, obediência, vigilância e controle. Hein? Você tem um pouquinho disso? A cultura B. As relações interpessoais são baseadas no modelo amizade, cooperação, companheirismo e consenso. Você tem um pouquinho disso também? A cultura A. Tem um grande desejo de domínio. Você gosta de dominar as pessoas? Você controla as pessoas? Domínio de poder? Aprendeu isso? E a outra cultura fala o quê? O desejo da interpessoalidade. O desejo de estar junto. E esse é um valor. E a sabedoria de todos juntos. A cultura A. A guerra e a competição predatória são encaradas como virtudes e modos naturais de convivência. Quer dizer, a guerra é natural. A competição é natural. A competição é natural. Já a cultura B. Trabalha. Questionamento da guerra como instrumento de solução de desavenças. Questiona-se a guerra. É mesmo um instrumento de solução de desavenças. A cultura A. A apropriação do conceito de verdade. Eu tenho a verdade. A verdade está comigo. E a cultura B. A relativização do conceito de verdade. Será mesmo que isso é verdade? Que aspecto eu estou vendo? Será mesmo? Relativiza isso. A cultura A. O pensamento predominante é linear. Ou isso ou aquilo. Já na cultura B. O pensamento é predominantemente sistêmico. O que é isso? Aceita refletir sobre os paradoxos e diferenças. E valoriza a circularidade e a diversidade. Quer dizer, é um pensamento que agrega inúmeras outras possibilidades. É um pensamento aberto. A cultura A. Não aceitação da imprevisibilidade e da aleatoriedade. Nossa. A B. Aceitação da imprevisibilidade e da aleatoriedade. Quer dizer, você não tem controle, né? Você vê que a vida é imprevisível. As coisas acontecem. Isso faz parte da vida. Já uma cabeça mais fechada. Não aceita, não permite. Porque ela tem a verdade rígida. Não há oposição natural entre homens e mulheres, mas estes são subordinados, estas são subordinadas aos homens em função da apropriação e da procriação. Veja que forte, né? A cultura A. Não há oposição natural entre homens e mulheres, mas há uma subordinação dos homens sobre as mulheres. Isso nós vemos claramente até hoje, né? É da cultura da violência. E a cultura B. E a cultura B. Não há oposição entre homens e mulheres, nem subordinação de parte a parte. Não há subordinação. Há compartilhamento. Então, vocês percebam quanto dessas colocações que eu estou colocando aqui para vocês, apresentando, com as relações, como nós agimos e como nós vemos o mundo. Nós trazemos em nós muitas dessas perspectivas. Então, é importante, gente, nesse momento do racismo que está sendo... Nós estamos, na verdade, testemunhando uma grande briga de culturas, de posicionamentos, de posturas rígidas, com posturas abertas. Vejam o que nós estamos testemunhando. Não está fácil. Em meio a uma pandemia. Em meio a mortes. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, pessoas estão brigando, pessoas estão se manifestando. Nós estamos num grande fogo, num grande incêndio. Mas que possa desse incêndio sair ouro. Ouro de uma mente de sabedoria. Desapeguem daquilo que está fechando a mente de vocês. Desapeguem. Abram as mãos. Precisamos mudar o nosso modo de perceber as coisas, de sentir, de falar, de nos posicionarmos. Precisamos desenvolver alguns tesouros básicos, que eu gosto muito de citar aqui. Que foi uma declaração importante, um manifesto que houve por uma cultura de paz e não violência. Respeitar a vida em todas as suas formas. Se eu não conheço, mas eu identifico em mim aquele crítico, se eu identifico em mim aquele personagem que está criticando, que está condenando, que está sendo agressivo, violento, que está alijando, que está querendo imprimir um pensamento hegemônico, se isso surge em mim, você fala, opa, esse personagem está vindo. Inspira, expira, põe ele no colo e fala assim, olha, para você mesma, para você mesmo, não dá mais conta a isso. Abra seu coração. Não há medo. Não temos porquê ficarmos com medo. Não temos porquê atacar. Não temos porquê. Temos porquê conviver para preservar a vida. E a vida vai se manifestar com toda a sua riqueza. Há precisos esses momentos que estamos vivendo nesse sentido, que esse fogo desenvolve em nós um coração de ouro, um coração puro, um coração de aprendizado, de aprendizagem, um coração que se enxerga, que se vê. No budismo a gente fala, no zen, no japonês, coração-mente. Coração-mente. Não existe um e. Coração e mente. A mente é coração. Que a gente tenha um coração de mente, uma mente e coração. Rejeitar a violência, qualquer forma de violência, verbal, física. Não tolerem. Aquela moça que fez uma coisa errada, ela estava estressada, aquela médica. Vejam só o estado que os médicos ficam, gente. Plantão atrás de plantão. Ninguém aguenta. Aquela moça médica surtou, apareceu na televisão ontem, quebrou um carro de uma festa numa casa que não parava de jeito. Nenhum, já fizeram inúmeras reclamações. Ela surtou, porque ela vem de plantão atrás de plantão. Ela começou a quebrar o carro. Veja só. Fez uma atitude que a fragilizou mais ainda e homens grandes a carregaram no ombro. Que violência. Temos que socorrer pessoas que passam por violência. Nós temos que, às vezes, agirmos também. Irmos a um encontro para salvar as pessoas. Temos que nos colocar em movimento. Em movimento de participação, de revisitar, nos manifestar. Sem violência. Sem violência. Como Gandhi fez na Índia. Libertou a Índia. Dos ingleses. Por meio da não violência. Por meio de atitudes de não concordância. Sem violência. Como é que a gente pode desenvolver isso em nós? Esse é o desafio. Como é que eu olho a realidade com sabedoria? E tenho propriedade para falar, para pensar, para estudar e para atuar? Esse é o momento. O Shakyamuni Buda, ele, por meio da meditação, ele desenvolve, ele acessa ensinamentos. Em que nos permite a nos conhecer, identificar em nós pensamentos de ilusão e delusão que distorcem a realidade. Observamos isso, acolhemos isso e nos transformamos. E desenvolvemos um olhar em profundidade. Um olhar que tudo atravessa. Mas não só olhar. A gente passa a ter um pensamento adequado. Palavra adequada. Ação adequada. Modo de vida adequado e coerente. E aí podemos entrar nesse movimento de transformação do mundo. E comece em nós. Na nossa casa, nas nossas relações. Precisamos desenvolver o ouvir para compreender. A escuta. Que necessidades básicas são essas que estão... surgindo que eu não estou enxergando. Então, olhar em profundidade. Ouvir para compreender. Preservar o planeta. E o planeta são as nossas relações. São o cuidado com a terra, com a natureza, com os pássaros. Com todos os recursos. Com todos os seres vivos. E redescobrir a solidariedade. Esse momento da pandemia está nos ensinando esse princípio básico. De todas as religiões. A solidariedade. A parceria. O compartilhamento. Eu digo para vocês. O compartilhamento de saberes. O compartilhamento de inseguranças. E juntos, realmente, atuarmos por uma paz. Não há um caminho para a paz. A paz é o próprio caminho. Caminhe nele. Olhe para os seus pés. Recomendo o Zazen. Meditação. Faça isso. Entre em paz com você mesmo. Com você mesma. e seja livre para atuar com sabedoria e compaixão. Boa semana para vocês. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Que a paz é a paz. Que a paz é a paz. E que a paz é a paz. Tchau.